Música Oi gente, aqui estamos com mais um vídeo Corridas? O que é que vai rolar hoje, Batman Neto? Uma corrida de Saci Pererê de Batman Neto É, e adivinha quem vai ser o Saci Pererê? Olha só, eu sou o Saci Pererê E hoje a corrida está toda livre, tá? Olha só, olha só Já está chegando a data, olha só Então eu sou isso mesmo Deixa eu... Olha só Olha aí Márcio Maneto ganhou Parabéns, Batmaneto Ai Eu espero que vocês tenham curtido a corrida Pra mim foi um espaço tremendo Agora ainda nem terminou o vídeo Falando da corrida A corrida você ganhou Foi uma corrida longa, eu tô aqui suando É, e eu sei Um monte aqui dentro da minha máscara Quando tiver outro ano, eu Eu espero que vocês tenham curtido a corrida E esperei que o vídeo não acabou ainda não Essa foi só a primeira parte Enquanto isso vai comprando nosso vídeo Vai comprando nossos livros O final do nosso vídeo Vai ser jogando videogame É pra variar, ele nunca jogou videogame no vídeo E aí gente Espero que vocês tenham gostado da corrida Foi muito cansativo, pelo menos pra mim Não sei se vocês viram, mas eu quase caí E Batmaneto ele ganhou É claro, porque ele tava com duas pernas Eu só tava com uma Antes da finalização do vídeo Com o Batmaneto jogando videogame Como sempre Lembro a vocês Pra vocês compartilharem o vídeo Pra seguirem a gente Comprar nossos livros E darem sugestões Esse vídeo, por exemplo Foi sugestão de um seguidor nosso Meu tio Smithson lá de Seabro Eu agradeço muito pela sugestão E mais sugestões que vocês derem A gente pega e faz o vídeo também Tá certo? Até o próximo vídeo Não posso bater nas paredes Ah é? É O objetivo é essa minhoca aí Pegar e comer a maçã Aquela bolinha É comer a maçã Sem bater nas paredes Hoje eu consegui passar pro segundo nível Você não conseguiu comer a maçã ainda? Eu sei Eu tô clicando Quem acha que bate-maleta é muito ruim Nesse negócio Coloca nos comentários Ele não conseguiu pegar a maçã ainda Olha aqui o que acontece Quando você bate na parede Você fez de propósito, não foi? Aham, só pra mostrar O que acontece Ah Quando come Ela cresce Ó, vai comer Ó, pra que você fez curva, rapaz? É porque tava Muita coisa Tava o quê? Tava Tava Muita coisinha Vai errar, ó Passou direto Que dificuldade Pra comer uma bolinha Agora foi Aê Errei Errei Mas que dificuldade Ó, pra ele ficar dando volta na bolinha E não consegue pegar E fazer uma curva Eu tô Eu passei de rasteira naquela Oh, meu Deus Oh, meu Deus Oh, finalmente Passei pro nível 2 Ah, agora tem uma barra no meio Ah, joga com controle remoto, olha Bom É melhor dar tchau, viu? É porque Olha pra esse jogo Também Dá pra tirar Game over Gente, agora Gente, agora estamos de outro jogo Ah É um jogo que parece Tetris Mas se chama Pentomino É, mas só que É Outro É Outra versão de Tetris É Que joga com controle remoto Muito bem Você tá ganhando, né? Até um 20 ali Oh, que legal, olha Quero ver se acertar esse ali Aquele buraquinho Haha Acertei Você não quer dar tchau pro pessoal, não? E continuar jogando? Tá bom Tchau, gente Até o próximo vídeo Tchau, gente